Gostou do Pipocando? A minha participação especial no canal do YouTube vai ao ar no próximo dia 16. Vale a pena conferir porque ficou bem legal, a gente falou sobre os primeiros filmes coloridos da história do cinema. Bom, agora o papo é sobre teatro, o retorno ao lar, dois enterros, dois casamentos, a vida num bairro distante, vidas mínimas, tudo isso está em Crum, texto do dramaturgo israelense, Hanok Levine, que é montado pela primeira vez no Brasil. Vamos ver um trechinho. Agradeço a todos e desejo a todos uma ótima noite. Sim, mas nós somos pessoas que precisamos comer. Muito bem, vou falar agora aqui com o diretor Márcio Abreu, Renata Sorra, da Companhia Brasileira de Teatro. Deixa eu falar, sim. Eu fico felicíssima. É um privilégio. Eu perguntei, a Renata é atriz convidada? Não, a Renata faz parte da Companhia e a Renata estava preocupada em não fazer parte da Companhia. Ah, claro. É a segunda vez que a gente trabalha junto, né, Márcio? Ah, eu me sinto, a Companhia para mim é a minha vida agora. A gente dá para perceber isso no palco, inclusive. Esse texto do Hanok Levine, como é que esse texto chegou até vocês? Eu descobri esse texto, eu já conhecia um pouco a obra do Hanok Levine. Em 2007, eu conheci esse texto na França. Eu assisti a uma montagem polonesa dessa peça lá em Paris. E é a primeira vez que eu monto um texto que eu já vi montado. Eu nunca tive essa experiência. Ou eu montei textos que eu nunca tinha visto, ou textos inéditos, ou eu escrevi e montei. Mas essa experiência de montar um texto, levar para o teatro, um texto que eu já vi montado em 2007, foi a primeira vez. E desde esse momento eu fiquei enlouquecido pela perspectiva de me relacionar criativamente com esse autor e com esse texto. Telespectador, vamos pensar em telespectador que não sabe ainda direito a história do Krum. Renata, vamos falar quem é o Krum, que é esse personagem que chega de fora, de uma viagem, tentando se renovar, tentando trazer algo de novo, porém... Não viu nada. Não viu nada. O Krum, ele volta, ele mora num bairro, pode ser qualquer bairro do mundo, uma cidade, um bairro. Ele vai viajar para buscar, ele é escritor, ele escreve, mas nunca conseguiu escrever um livro. E ele vai e não consegue ver nada, ele não consegue se interessar por ninguém, ele não consegue descobrir nada, ele não... Nem a felicidade... Bom, ainda mais a felicidade... Quanto mais a felicidade ele não encontrou. Então ele não encontrou. Ele volta para aquela cidade, para aqueles amigos dele, para aquelas pessoas e eles continuam naquela vida abafada, mas muito humanos, né? Eu acho tão bonito jogar essa luz em cima de pessoas que não são... Há o sucesso, são pessoas... É tão bonito, fica parecida com todo mundo, todo mundo se reconhece, vê. Então não há essa ansiedade de ter medo... É triste, tem humor, é engraçada, as pessoas são engraçadas com as situações, mas é também muito triste essas pessoas querendo ser felizes, né? Elas querem ser felizes, elas querem encontrar alguma coisa, ou no casamento, ou eles se encontram ou na morte, a morte que é uma coisa tão difícil... Que essas duas coisas que aparecem, né? São dois casamentos... Nascimentos, morte, casamento, encontros entre amigos... É, tem uma dimensão importante de amizade na peça... Amizade na peça... Que aparece por trás disso tudo, né? O Renato Levin, um dramaturgo israelense que nasceu lá nos anos 40, morreu em 1999... Na década... No final da década de 90... Me parece que ele viveu, nesse período de vida dele, passou por sete guerras... Sete guerras, do momento em que ele nasceu, do ano em que ele nasceu, até o ano em que ele morreu, foram sete guerras. Sete guerras. Ele era... Incluindo a Segunda Guerra Mundial e tal. Ele era um militante contra a ocupação de Israel... Dos territórios palestinos. Ele era em prol do Estado Palestino. Em prol do Estado Palestino, mesmo sendo israelense. Mesmo sendo israelense, como uma grande parte da população de Israel. E isso, de alguma forma, essas guerras externas passaram para guerras, as guerras internas do ser humano? Você acha isso, Renata? Ah, eu acho. Eu acho. Eu acho que na peça... Aqui também está tendo, mas no Rio era... Tem... Quem fez a trilha, né? Eu acho isso tão lindo. Debaixo do palco tem um... É um som de... Alguma coisa vai explodir, alguma coisa está acontecendo. Entre as relações das pessoas, e a gente vê isso no mundo, aqui entre a gente, a gente conversando. Está sempre querendo acontecer alguma coisa, quase acontecendo alguma coisa. Isso não tem na peça, mas tem também, né? É, enquanto o mundo está explodindo, turbulento, milhões de coisas acontecendo, níveis de violência, o que está acontecendo dentro das casas? O que está acontecendo entre as pessoas comuns? Como que é a vida das pessoas, independente dos grandes acontecimentos da humanidade, esses que a gente fica sabendo pelos meios de comunicação, assim, onde que está aquilo que a gente não sabe daquela pessoa que a gente não conhece, mas reconhece? Posso fazer uma pergunta para vocês? Não se sintam constrangidos se vocês não tiverem um posicionamento. É que está bombando tanto isso nos meios de comunicação? O Roger Waters, ex-Pink Floyd, cobrando do Caetano Veloso, dele não se apresentar em Israel, etc. Vocês têm uma opinião formada sobre isso? Eu tenho. Eu acho que, assim, tem uma dimensão que é a das pessoas que habitam o país. As pessoas que moram no lugar, elas não se confundem necessariamente com os governos que são transitórios desses países, né? Desses lugares. Então, tem uma população significativa no Estado de Israel que não tem nada a ver com esse governo de direita inaceitável, com esse posicionamento extremista, violento, belicista que o Estado de Israel tem. O povo que habita nesse país não tem necessariamente a ver com isso. Muitos elegeram o Netanyahu, mas outros não. E essas pessoas? E as outras pessoas? E a vida que acontece nesse lugar? O mundo, né? Claro, claro. A gente teve um convite, a gente tem um convite para ir ao presidente Raval de Tel Aviv. É, aí se tudo se concretizar... A gente vai. Eu tenho a maior vontade de ir, eu quero ir. Uma visão brasileira de um texto de um israelense, isso é muito interessante. Sobretudo um israelense que foi um militante da causa palestina. Claro. De fato. É isso, se a gente estivesse defendendo um escritor ou uma ideia de direita, mas não é, não é. Ao contrário. Ele era, pelo contrário, um cara de esquerda, um militante. Então, é sensacional a gente fazer essa peça. E aqui a gente também deixa clara as nossas convicções. Deixa eu falar como espectador, porque eu assisti o espetáculo e eu fiz... Exatamente, posso fazer assim. Que eu fiz assim lá. Deixa eu mostrar aqui, porque é muito legal. Cadê ele? Eu estava com ele. Esqueci? Não acredito que eu esqueci. Não acredito que nada aqui. Deixa eu mostrar aqui o programa. Isso aqui é uma fotomontagem. É. Uma fotomontagem de todos os atores. Dos nove atores. Dos nove atores que estão em cena. O nariz, olho, boca, cabelo, de cada um. Deixa eu falar uma coisa. O texto é maravilhoso. A adaptação que você fez é incrível. E a montagem, desde a luz. Os atores, o Danilo Granger, está espetacular. Desculpa eu falar assim tão abertamente, porque eu saí tão gostando tanto do espetáculo que eu tenho que falar para vocês. Que alegria ouvir isso de você. E dá para ver que tem uma unicidade ali, que a Renata está mesmo fazendo parte do grupo. De verdade e tal. Tenho o maior prazer. Tem essa coisa de vocês terem, os papéis podem se, como é que se fala isso? Alternar. Alternar? Pode haver um rodízio. O processo de criação, a Renata pode bem falar disso. Foi assim, a definição de quem faria qual personagem foi na, sei lá, pouco antes da etapa final de estreia. Isso eu acho muito bom, porque você começa a fazer uma peça. Ah, eu vou fazer a dupla. Vamos dizer, eu tinha pensado na dupla antes do que eu poderia fazer. Aí você só faz e fica ali. Não, era os nove atores poderiam fazer os nove personagens. E passaram de fato pelos personagens. E a gente de verdade passou para os quatro. Até que as coisas foram... E durante muito tempo o Márcio, vamos dizer, ameaçou a gente que ele iria trocar de novo. E quando chegasse em São Paulo, que a gente se preparasse, porque a gente ia trocar todos os papéis. Mara Cris, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você. Parabéns, parabéns para todos vocês. Vamos relembrar então que está no Teatro Anchieta. Anchieta, SESC Consolação. Então, de sexta a domingo, sextas e sábado às nove horas e domingos às dezoito horas. Exatamente. Está lotando, então é legal ficar esperto. Ficar esperto. Até o final de julho, 27 de julho. Estão dizendo aí que já é um dos melhores espetáculos do ano. Oba! Obrigado. Obrigado, obrigado. Até mais. Obrigado.